Olá, amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do One Piece Odyssey aqui no PlayStation 5, um jogo que nós recebemos aí do pessoal da Bandai Namco. Muito obrigado, como sempre lembro, pela parceria e pela confiança. A gente estava até virado para o lado errado, que é adequado, já que a gente está começando a jogar com o Zoro aqui, né? O Zoro já saiu correndo de cara ali para o lado que não é o certo. Mas a gente estava passando por uma maratona de chefes aqui. A gente fez já os primeiros, quero até ver. Não deve voltar nem nada, né, depois de ter salvo o progresso, sim, esperamos que não. A gente tinha feito o primeiro andar, tinha feito aqui o segundo também. Pois é. Foram osso duro, né, Brook? Foram osso duro, né? E agora vai embaçar três alminhas? Tchau, tchau. Então vambora que tem uma galerona aqui para enfrentar e eu não sei. Putz, ela está sem recurso ainda, né? Então, primeiro ela bate ao normal. Para ela recuperar a força, né? A gente vai ter que ver quem que vai apanhar mais e se tem alguém que está em duas áreas ao mesmo tempo. Isso aqui pode ficar complicado bem rápido, tá? Senão a gente vai ter que curar alguém de... cura individual. Ah, só para não acumular problema, né? Certo. Nossa, esse aqui, hein? Então, absolutamente, a gente vai ter que lidar com ele primeiro. É que, tipo... Bom, esses dois aqui estão na mesma área, mas o que a gente mais precisa de cura é para o Sanji. Mesmo assim, não foi uma baita cura. Tipo, está todo mundo... Longe ali, ó. Quem vai apanhar mais? Cara, ninguém. Cara, a gente vai ter que... sabe o que? Pegar um prato bom aqui também. Tem uma coisa que... Todos os aliados, tá? Esse aqui é bom. Isso aqui vai dar muito pouco dano, né? Isso aqui vai dar muito pouco dano, né? O que que tomou mais dano? Foi o Kizaru, né? Pô, ainda dá erro em... Todos eles, que bom. O Sanji é um que tá tankando bem, eu tava, né? No caso. Vamo lá, já. O que que tem para reviver aqui? Vamo lá... Na verdade, que a gente vai ter que voltar com... Com o Luffy também... летou bem. Me despediu, né? Vamo lá... Revive... Eu vou até que usar o hack ali Ah putz, isso aí já caiu também Não tem nem opção aqui Vai tentar curar o pessoal, precisa de Aguentarem ali, boa Um pouco de cura pra todo mundo, tá bom Isso, agora a gente vai ter hack de novo, né Vambora Todos em áreas separadas A gente tem que focar em um Vamos Como é que é o diagrama O Sanji de que tipo mesmo? Ah, era o de força E aí o de força é bom contra a pistola Ah ali, é só na área em que ele tá Vamos tentar pegar o Kizaru primeiro Putz, sendo eficiente é sacanagem também, né Muita sacanagem Cara, e como o ataque do Frank tá dando muito pouco dano também Eu vou deixar o Frank pra fazer a cura ali Mas o Sanji a gente vai com certeza reviver Porque ele é Tá tankando bem o dano Ah, tipo o que dá pra fazer É o ataque do hack mesmo Nem muito mais e nem muito menos Ah, acho que é isso Ah, dá pra atacar os outros Acho que o Aokji tá começando agora a Ali ó Vamos dar pra ir pra outra área bater Cora mil de todo mundo Os outros não precisam tanto Mas curar de um só mesmo Cora do Frank ali Legal Ele tá tankando Tá bom, tá bom Ah, é o Kizaru ou a Aokji Ah, não sei Tá meio Acho que o Kizaru tá um pouco mais perto de cair Top de agora a gente oficialmente foca no Aokji Ok, vamos lá Não, Aokji não Fiz a Rufo Tava pensado Pensei uma coisa e falei outra Tipo, se ele pudesse cair ali Pensei uma coisa e o Kizaru Agora a mil de todo mundo Que acumula um pouquinho baixo Demorou, mas a gente achou um ritmo Aqui pra Pra essa luta Hum, muito pouco dano Quem sabe esse hack resolve Ah, um pegou ali Que a pior coisa é sempre quando você tá tomando três golpes ali Agora por mais que caísse ou qualquer coisa Ah, por a mil de todo mundo de novo Dá pra focar em derrubar o segundo que tiver com menos de vida Vai ter que ver qual é Cara, por um tempo a gente pode deixar o Luffy fora E a gente pode ver de dar um super ataque ali, ó Agora a Okji mesmo, vamos lá Oh, coitado, Sogeking Ah, porque aqui é espada Contra espada, não vai servir de grande coisa, né Não foi o fim do mundo também Esse é o nosso pessoal A gente vai ter que ir Com eles ali Deixa essa galera 100% aí Ou perto disso Hum, um ataque fraquinho, hein Tá, calma aí Eu prefiro Reviver o Luffy, que ele bate bem Olha, tá aí Luffy Ainda precisamos de você E do seu Haki, especialmente, ó Boa Ah, quase Tá, o pessoal tá bem, né Vamos curar bem o Luffy Tem bem ou mal agora Ela aguenta, né Mas realmente pro bando agora aqui Encarar três almirantes de uma vez Não é fácil Recupera tudo ali Fica sozinho Não tem tanto Tanto problema Isso aí Isso aí Não tem tanto O que é isso? 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 Seti-me hoje, M. O que é isso? Nem sim! Opa, pesado, hein? Pesadíssimo, até. Hahaha, não se diga nada. Bom, ele era um bom almoço para mim. Akiyou! Uaaaaaah! Aaaaaaah! Rupi! Não, não é? Por que o Lúcio de Lúcio vai ouvir? O Lúcio de Lúcio é o sol, o fogo, o fogo e o fogo. Se você não for a luz, o fogo, o fogo, o fogo, o fogo, o fogo. Se você não for a luz, eu pensei que você não vai. É verdade. Entendeu? O que eu percebi 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 que eu percebi. É verdade? Oh! Não é uma coisa tão forte como uma espécie de metal. Como uma espécie de metal que é uma espécie de poder, não é? O meu poder de você é o seu poder. Isso também é minha Poderia. Você... Quando me ajudou... O poder de me ajudar... O poder de me salvar... Você disse que era o poder de me salvar. O que é isso? Você é loucura, Usopp. Você não quer dizer que você está protegendo. Você não quer dizer que você está protegendo. Você não quer dizer que você está protegendo. O que é isso? Eu estou cansado até que você está protegendo. Ficou. O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 um bom ali, vamos ver o que o Frank está equipando, é, por exemplo, só está ganhando vida com, ah, não, mas esse aí, retinho, a gente pode deixar lá também, ah, esse aqui é duplo, tá bom, ataque e poder, não, acho que tá, no geral tá bom, vamos gravar aqui também, quem não sabe o que o futuro nos reserva, Boa, tá, e aí, papapam, ah, não pode fazer viagem rápida, então, pode encontrar alguém ou alguma coisa no meio do caminho, não, 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 não. E aí, também, o quê Hoje, não é o que está acontecendo com o Waffledon. Não é o que está acontecendo com o Rimm? O que está acontecendo agora? É isso aí. Eu não queria andar para não cortar o diálogo possível. Ah, estava o marcador e achei que ia ter alguma cena ali. A ponte que nós construímos. Ah, eu vou gravar de novo só para não ter que andar esse pedaço de novo para nada. Pronto, está aí, legal. Parabéns. Para cá. É isso aí. 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 É isso aí, Adio. Eu vou falar a verdade. Ah, voltamos para a casinha deles ali. Poderíamos até acampar de novo. Obviamente não tem a menor necessidade disso, mas estamos chegando. Por que o jogo quer que a gente ande tudo de novo eu não sei, mas a gente precisava fazer a nossa via cruzes aqui. A gente está no caminho, né? Eu espero. Ah, aí corta para o lado ali e tal e... E é isso. Poderíamos pelo menos ir conversando ali para... Dar uma distraída, né? Não vai dar tempo de cozinhar alguma coisa ainda, mas... É, aqui deve ser o nosso destino. Ele está aqui. Adio está à frente. Mas qual é o plano? E o Sopro Divino? Seguimos em frente. Eu vou destruir. Vamos. Vamos encontrar o Adio e trazer a linha de volta. O que se está acordado... Deve ser sutilmente que eu levei. Talvez um ponto sem retorno. Deve ser sutilmente. Talvez um ponto sem retorno. Deve ser sutilmente, talvez um ponto sem retorno. Espere! Cadê-o! Você conhece algo, certo? Conte-lo! Você é realmente incrível, Rufy. O que você derrubou o rim, foi uma caixa de uma caixa! Isso é o rim, certo? Bem, agora é tudo bem. Tudo bem? Não sei o que você derrubou. Eu não sei o que você derrubou, mas eu não sei o que você derrubou. Rufy, você disse que era uma família! Ele não é uma família. Ele é o meu verdadeiro família. Ele já morreu. Rufy, ele é apenas uma caixa de uma caixa de Deus. Uma caixa de uma caixa? Não sei o que você derrubou. Por isso que você derrubou o inimigo. Eu consegui fazer o que você derrubou o inimigo. Não sei o que você derrubou. Não sei o que você derrubou. Mas eu não sei o que você derrubou. Eu, eu, também, seja um homem. Eu, 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 meu amigo, não sei o que você derrubou. Eu não sei o que você derrubou. Eu isso só o que você derrubou, não sei. Você não vai morrer em uma pessoa! Você não vai morrer! Você não vai morrer! Não vai morrer, Rufy! Eu não posso parar! O sobrevivente está criando uma tempestade de raios Você não vai morrer! 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 Bom, vamos de cara com o Haki, já que está cheio de coisa ali Ah, como funciona com todos Não vai morrer! O que é isso, Rufy? Não vai morrer! Não vai morrer! Você não vai morrer! Venha mais bem! Não vai morrer! 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 Ele já usou a nosso favor Agora está usando, obviamente, para si próprio Não vai morrer! Cara... Vamos ver se a Nami consegue... Será que eu não... O lugar do Zoro, talvez... A gente vai resistir, né? Ah, mas foi bom! Foi bom! Não deu grande dano também, isso é 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 bom! Então, se a Nami está na mesma área, não tenho certeza que você está pegando todos ali... Tomara que sim! Vamos ver! Não... Então não. Então o Bloor está preso ali! Então não! Tom não! Então o Bloor está preso ali! Boa, boa. Aí, esse aí funciona bem. Temos que manter o Sanji no grupo, então. Eita. Tá, eu acho que esse aqui, o Chopper é bom. Muita gente superiu o Chopper. Tá, eu acho que o Chopper é o seu trabalho. Qual que é o seu poder? Ele tem um golpe bom também. Ah, os dois tomaram mais dano. Vão ser benefícios. FCA, maravilhoso. Melhor impossível, tá? Ah, o dano dele foi bem ótimo. Ok também. O furacão também cai. Com um bom chute do Sanji. Tá bom, como é um só ali, pode ir no ataque normal e se recarregar. Ah, ele vai erguer outros aí, né? Mas é um só, tá? Ah, não pega o outro ali, não. Ah, é bem ruim, bem ruim. Então, no geral, o Sanji vai ficar acabando com... Hum, tá com dois ali. Tá, tá. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. A animação do... Do golpe aí. Ah, bom. Estão na mesma área os dois aqui. Isso é bom. O que eu mais queria e precisava era botar todo mundo na... Na mesma área, mas já que não dá... Ah, ele congelado não vai fazer nada. Também. Não ganha... PT aí. Ah. Será que a Nami ficou meio inútil pra essa luta, tá? Vou trocar ela. Ih, esse ataquezão pra cima da gente agora. Tempesta. Ah, derrubou? Ah, Nami. Ok. O Kajan tá fazendo grande coisa mesmo. Hum, ineficiente ali. Tá congelado ainda, tá? Putz. É que o Luffy é quem mais precisa do tamanho. Ah, isso aqui pega todo mundo, vamo ver. Pô, podia melhorar, né? Não, não, não. Não. Ah, não, não. Resistiu legal também. Ah, mas três ataques seguidos já é um pouco de... problema. Ou quatro ataques seguidos. Ah, mas três ataques seguidos já é um pouco de... problema. Ou quatro ataques seguidos. É isso aí, vai dar uma ajuda, né? Cara, vamo ver uma comida ali. Ah, vamos ver, você tá curando o individual ali. Bom, então... Mas o Luffy ganha ataque. Vamos ver, tá congelado, né? Bom, melhorou, melhorou. Deve agora derrubar uma galera. Tipo, o Sanji é bom de ficar... Acho que o Chopper pode dar lugar aí pro... Calma. Vai ficar atacando toda hora. Ah, é difícil mesmo. Ó, pega um desses aí. Isso ajuda muito. Não podia o Sanji ter ficado congelado, né? O tempo que ficou. Ok. Vamos lá. Ai, quem tá caído ali também? O Luffy, volta aí. Ah, bom que funcionou com todo mundo. Ah, não resolve. Achei que teria derrubado ali. Tá, pode tirar os ouro no... Não agrega tanta coisa assim não. Ai, remédio, remédio, remédio. É muito individual ali só. É muito legal. Ah, eu fui lá, né? Não, muito legal. Ah, eu fui lá. Ah, eu fui lá. Cara, vamos curar também o Sanji. Vai lá. Que bom que a Robin aguentou bem ali. Esse ataque é muito mal. Ah, ali ó. Sem o hack ali era embaçado também. Deixa a Robin ficar bem. Ela vai tancando ali. Aquela no caso ali. Não, calma aí. Ela vai ser super efetiva, né? Tá, isso. Putz, mas não foi tão efetiva assim, né? Pô, Robin. Pô, Robin. Pô, Robin. Pô, Robin. Pô, Robin. Pô, Robin. O que a gente precisa? Depois eu vou usar item pro... Pro Luffy ter o hack dele. Sempre à disposição. Cadê? Recupera 300 PT. Pronto. E botar isso no Sanji depois também. Ele lida com os raios ali. Ele lida com os raios ali. Tinha que ter como cortar essa animação aí, mas enfim. Tá. O Luffy vai ser o ataque e o hack vai drenando ali. O Adio. Tá. A gente tem que garantir que o Sanji tenha... O... Recurso suficiente pra dar o chutão dele ali, ó. Quem precisa de vida. Fiquei com o melhor golpe dele. Lembra. Dá pra pegar o... O buracão aí. Ai, ó, boa. Ah, a nossa estratégia vai ser essa aí, basicamente. Quem precisa de vida? O Luffy pra garantir que vai continuar batendo. Bom, tá, a Robin não... não servia de tão grande coisa assim no geral não, tá? Qualquer um ali, faria as vezes dela numa boa. Boa, tô pegando bem, hein? Não, quando a gente tem o golpe bom, dá o golpe bom logo. E aí vai tirando ali a... tempestade. Ah, será que a gente ataca, tipo... Será que ele não vai no chefe ali também? Aí não serve de nada. Não é bom contra o... Contra ele também. Ah, pode se proteger à vontade aí, filho. Tá quase lá. Parece que vale a pena bater mais no chefe em si, né? Ah, putz, achei que a gente estaria com um... Ah, enfim, vai lá. Vamos dar ponto ali pro... Pro Sanji, né? Ah, é isso. Ah, deixa o Zapp lá que não tem grilo não. Vão dar vida pro... Pro Luffy. É muita animação. Muita animação. Ó, todo mundo tá inteiro aí, tá bom. Cara, ataque ineficiente que é sacanagem, né? Mas já volta a ter outro... Outro furacão ali. Cara, resistiu muito ali. O ataque da Atenção. Boa. Boa. Fica bem aí, Sanji. Boa. Ainda não. Hum? Lá. Uma batalha... Eterna. U... Ugoque. Ah, eu vou ficar parado ainda. Usopp, cuidado! O maior budo está aqui. Ah, mas não tem muito problema pelo Usopp em si, tanto faz. Bom, estamos quase, quase passando dele. Olha ali também. Tipo, mais um golpe bem dado, ele cai. Olha, caiu ali também. O Usopp, tem alguém pra entrar no lugar dele? Ah, tem. O Frank, ok. Então aí tá todo mundo vivo. Ah, tá. A gente já tá em condição de, ao menos, tentar derrubar ele agora, ou de usar bons itens, que até o... Vou fazer com não sei o que vem depois, né? Prefiro que ele fique bem, mesmo que tenha um turno a mais. Deixa o Luffy ganhando. Depois, quem precisa de vida, a gente já... A gente já deu. O pessoal tá bom. Então agora, eu vou fazer o seguinte. Como a gente tá chegando a uma hora de vídeo, eu vou deixar esse episódio por aqui. E aí, na sequência, a gente passa aí da luta com o Adil. Eu te peço de não se divertindo agora que o jogo está se aproximando do final. Vou ficando por aqui, agradecendo, como sempre, a audiência de vocês, a companhia. Valeu mesmo, todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Aquele abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.